Música Olá turma, é muito bom tê-los aqui mais uma vez, agora em nossa terceira aula da disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. É sempre bom lembrar da necessidade de acompanharem semanalmente as discussões nos fóruns e que se atentem também para entregar a atividade avaliativa dentro do prazo proposto, para que assim possam ser avaliados de forma tranquila. Vamos então ao nosso conteúdo da aula de hoje. Bem, temos como objetivo nesta aula examinar os modelos de gestão, arquiteturas e estruturas das redes públicas de cooperação do campo, Estado e políticas públicas, correlacionando-as ou correlacionando-os com os serviços públicos prestados. E também diferenciar as diversas etapas do processo de evolução das redes estatais puras de prestação de serviços para as redes híbridas. Nas primeiras aulas, nós fizemos uma introdução à gestão de redes públicas de cooperação em ambientes federativos, procurando aí entender as características das redes públicas de cooperação em ambientes federativos. Nesta aula, nós falaremos sobre governança das redes públicas estatais de cooperação, mostrando aí a relação entre modelos de gestão e estruturas das redes. Em geral, aí, visando a identificação de aspectos estratégicos da governança das redes estatais e como estas estão evoluindo, descentralizando e delegando ações. Antes, porém, será necessário que vocês compreendam aí melhor as características das redes de cooperação no ambiente federativo, no que se refere aos serviços públicos prestados e à natureza das organizações que as integram. Para a análise de aspectos de governança de redes públicas de cooperação, objeto dessa unidade, nós vamos tentar entender de forma mais detalhada a variedade e a complexidade dos serviços públicos. Os serviços públicos, nos quais existe uma relação direta entre o Estado ou entidades que receberam delegação para a prestação desses serviços, classificam-se ainda em duas subcategorias. Os serviços públicos organizados em sistemas e os serviços públicos não sistematizados. Exemplos do primeiro caso são os sistemas de saúde, de educação e, mais recentemente, o sistema único de assistência social. Outros sistemas dessa subcategoria começam a ser sistematizados. Há exemplos aí do sistema de segurança pública, mas também é relevante que você saiba que a institucionalização desses sistemas é um processo técnico-administrativo, político e legal bastante demorado. É importante estabelecer essa distinção entre as duas subcategorias, pois, para a segunda, o papel das entidades não estatais organizadas em redes na prestação de serviços públicos de natureza socioambiental diretamente aos usuários têm sido aí fundamental. Para a categoria de prestação de serviços públicos de infraestrutura, nós podemos identificar três subcategorias. A infraestrutura física, a infraestrutura conhecimentos científicos e tecnológicos e a institucional e de fomento. A exemplo da primeira, ou um exemplo da primeira subcategoria, seria a disponibilização de infraestrutura de transporte, comunicação, energia elétrica, entre outras. Já na segunda subcategoria, nós podemos citar os sistemas de ciências e tecnologia e, para a terceira, podemos citar o papel das políticas públicas e os financiamentos pelo Estado para o desenvolvimento econômico e também social. Para a categoria de prestação de serviços públicos de intervenção legal, nós podemos entendê-los em duas subcategorias. Primeiro, a regulação voltada para os agentes de mercado e uma segunda, que seria a intervenção voltada para a sociedade. Exemplos da primeira subcategoria seriam os serviços prestados pelas agências reguladoras, enquanto que licenciamentos e autorizações seriam exemplo da segunda subcategoria. Faça importante, então, ressaltar que a divisão em categorias e subcategorias que apresentamos é apenas um recurso didático e específico para essa disciplina. Você poderá encontrar aí outras formas de categorizar os serviços públicos que vai depender dos contextos em que eles estarão inseridos e da forma que você quer utilizá-los. As organizações integrantes das redes de prestação de serviços públicos. O sistema federativo, ele pode ser entendido como formado por organizações das instâncias federal, estadual e também municipal. À medida que a prestação de serviços públicos, ela se torna mais complexa, são criadas, então, novas organizações, tanto no setor estatal, como também no setor privado e público não governamental. Sem a pretensão de ser completo, apresentamos um esquema tentando mostrar os vários espaços e algumas organizações que fazem parte do que hoje nós chamamos de novos arranjos institucionais. Vejamos, pois, a figura 11 que se encontra no caderno didático de vocês. Bem, a figura 11, ela mostra quatro espaços formados a partir da distinção entre mercado e setor social e administração pública e iniciativa privada. Em cada um dos quadrantes, são colocadas as figuras jurídicas atualmente existentes. Bem, nós temos, então, aqui as seguintes figuras jurídicas. A administração direta, que faz parte, tanto do setor ou da categoria mercado e setor social. A autarquia, na mesma situação aí da administração direta. A fundação de direito público, tá? Que faz parte aqui da administração pública e está inserida aqui dentro do setor social, tá ok? Temos o consórcio de direito público, temos também o consórcio de direito privado, que estão todas aqui dentro da perspectiva de atividades públicas descentralizadas, tá ok? Então, todo este quadrante aqui, tá? Ela está dentro, compõe esta atividade pública descentralizada e pertence à administração pública. Temos ainda a empresa, a empresa dependente, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Sendo que a empresa dependente, a empresa pública e a sociedade de economia mista estão aqui dentro da perspectiva de mercado. Já a fundação estatal está na perspectiva de setor social. Temos aqui agora, dentro dos quadrantes aqui na parte inferior, na perspectiva de atividade de interesse público executada em parceria ou contratação, Então, nós temos a empresa de propósito específico, temos as concessionárias, os PPPs, tá? A parceria público-privado e as empresas privadas, aqui já dentro de uma lógica de mercado. E temos, aqui do nosso lado direito, de uma iniciativa também privada, tá? Mais aqui no setor social, nós temos a organização social, o serviço social autônomo, as OSCIPs, tá? A fundação de apoio, a fundação privada e a associação. Bem, no caderno didático, no quadro 8, que se encontra na página 66 a 70, vocês encontrarão aí a definição conceitual de cada tipo descrito aí na figura 11. Vale a pena vocês conferirem. Governança das redes estatais. Na prestação de serviços públicos, com a utilização aí de redes de cooperação, não basta que estejam claros os seus objetivos e participantes. É muito importante que as redes, elas sejam organizadas e que sejam criadas regras sobre como elas devem operar. Existem, então, vários níveis e formas de explicitar o modelo de gestão, o que gera definições e discussões controversas, quando apenas um formato é usado aí para subsidiar diagnósticos, análises e proposições de novos modelos de gestão. Vamos entender o modelo de gestão, ou como modelo de gestão de uma organização... De novo. Então, vamos entender o modelo de gestão de uma organização como o conjunto de princípios, que seriam normas, valores e sistemas, estruturas, processos e recursos, que explicam como a organização é entendida, como é dividida e como os trabalhos são alocados e coordenados, para aí o alcance dos objetivos estabelecidos. Para facilitar a sua compreensão, veremos que todo o trabalho de uma organização, compondo ou não uma rede, ele pode ser visto como sendo formado, sempre de três elementos. Bem, no primeiro elemento, D, elementos decisórios que podem ser ligados, nós temos, então, que nesse primeiro elemento, D, nós temos a posse de poder natural ou otorgado, que chamamos de DP. E temos também a posse do conhecimento, informações, capacidades inovativas ou intelectuais, que chamamos de DC. Portanto, nós temos, então, que o primeiro elemento, o elemento D, ele é igual a DP mais DC. Já um segundo elemento, o elemento E, é um elemento da ação que transforma insumos em produtos, isto é, agrega valor para os usuários e beneficiários do trabalho da organização. Já o terceiro elemento, o elemento R, é um elemento que provê recursos, meios, suporte logístico aos elementos anteriores, mas principalmente ao elemento E, ou ao segundo elemento. Usaremos esse modelo para caracterizar, de forma simplificada, o modelo de gestão de uma organização no contexto dos sistemas abertos. Então, as estruturas das redes. As organizações, elas podem se apresentar com estruturas hierárquicas ou verticais, processuais ou horizontais, matriciais e em rede. Nesse sentido, de uma organização vista isoladamente, a rede se apresenta como um tipo de estrutura interna à organização e ela pode ser entendida como uma evolução das estruturas organizacionais. Isto é, a estrutura como ferramenta, ela foi sendo alterada para dar conta das complexidades do meio ambiente e para organizar um trabalho interno cada vez mais variado. O foco da nossa disciplina das redes de cooperação em ambientes federativos são, então, as redes interorganizacionais. Esse conjunto de organizações, formando aí uma organização maior, comporta uma grande variedade de modelos de gestão, representados aí por meio de estruturas com diversos formatos ou, como algumas pessoas denominam, com uma grande diversidade morfológica. Nas redes interorganizacionais, as partes, elas são as organizações componentes que denominamos de nós e que são integradas e coordenadas por meio de estruturas compostas de elementos específicos, posições, ligações e fluxos. Considerando esses elementos, Sacomano, ele desenhou uma rede de forma genérica, conforme aí apresentado na figura a seguir. Nóis Os nós, eles podem ser representados por uma empresa ou uma atividade entre empresas. Na figura, os nós são representados pelos pontos. Já as posições, ou a posição de uma ator na rede, ela é compreendida pelo conjunto de relações estabelecidas com os outros atores da rede. As diferentes cores dos atores da figura mostram as diferentes posições estruturais ocupadas aí pelos atores da rede. Já as ligações, essas ligações ou as conexões de uma rede, elas são compreendidas na figura aí pelos traços entre os atores. As diferentes espessuras dos traços mostram as diferenças na qualidade do relacionamento entre os atores. Já os fluxos, através das ligações, eles fluem recursos, informações, bens, serviços, contatos. Os fluxos, eles podem ser tangíveis e intangíveis. Essa representação, ela pode ser utilizada não somente para empresas privadas, mas também para organizações públicas, que integram uma rede de cooperação de prestação de serviços públicos. É importante considerar que esse esquema, ele mostra um formato de rede bastante simples, mas que na prática, essas configurações, elas se apresentam com diversos desenhos. Vejamos então algumas possibilidades de configurações de redes propostas por Kim Anderson e Finkelsten. Bem, as mesmas que serão apresentadas, elas estão apresentadas de forma sequencialmente, sendo, primeiro, a rede infinitamente plana, segundo, a rede invertida, terceiro, a rede teia de aranha, quarto, a rede aglomerada, e por último, a rede raio de sol. Bem, a rede infinitamente plana. O ponto de ser, no centro, ele representa que o agente central da rede desempenha o papel de fornecedor e coordenador de informações, ou conhecimento para capacitação do enfrentamento dos desafios cotidianos e para inovação dos diversos nós. Neste caso, não há necessidade de comunicação entre os nós, pois eles são autônomos, ou seja, possuem um DP, isto é, competências totais para executar as ações sob sua responsabilidade. Já a rede invertida, o conhecimento circula livremente, de nó para nó, ou formalmente para o centro, quando aí definido pelo modelo de gestão. Neste modelo de rede, o papel do agente central é prover suporte logístico para aliviar os nós de detalhes administrativos. Existem casos que o centro, ele pode funcionar como uma memória do conhecimento gerado na rede, apenas com recursos de uso comum, pois as decisões, elas são de competências exclusivas de cada nó. Já no terceiro modelo, o modelo da rede de teia de aranha, alguns consideram essa configuração como uma rede verdadeira. Todos os nós, eles são autônomos e não existe um agente central. Neste modelo de rede, para melhorar a sua eficiência de atendimento, os nós, eles precisam interagir trocando informações e conhecimentos operacionais. Já a rede aglomerada, ela existe alguma semelhança aí dessa rede com a rede teia de aranha, mas apenas no que se refere às trocas de informação e conhecimento operacional. Essa rede, ela é formada por nós, que realizam atividades contínuas e permanentes, chamadas de unidades. e por nós, que executam tarefas situacionais, que recebem o nome de equipes. Por fim, no quinto modelo de rede, nós temos aí a rede raio de sol. Esse tipo de rede, ele dissemina o conhecimento do centro para nós, que atendem aí os usuários, podendo haver nós intermediários, que também pode gerar conhecimento que será repassado aos nós de atendimentos. Neste último modelo, há uma hierarquia das organizações que compõem a rede, isto é, existem organizações de segunda e terceira gerações. Essa rede, ela guarda algumas características da hierarquia tradicional das organizações. Ainda encontramos mais três critérios para classificar as redes de cooperação. O primeiro, ele lança o olhar sobre a autonomia. O segundo, sobre a variedade dos componentes. E o terceiro, sobre a cadeia produtiva da prestação de serviços. Sobre o primeiro critério, a autonomia, conforme e nojosa, as redes, elas podem ser autônomas, tuteladas e subordinadas. Rede autônoma ou orgânica, se constitui aí por entes autônomos, com objetivos específicos próprios e que passam a se articular em função de uma ideia abraçada. Coletivamente, preservando aí a identidade original de cada participante. Por exemplo, redes sociais. Já a rede tutelada, ela circunscreve-se no âmbito da qual os entes, eles têm autonomia relativa, já que se articulam sob a égide de uma organização que os mobiliza e modela o objetivo comum. Por exemplo, as redes que surgem sob a égide governamental. E por fim, a rede subordinada, ela diz respeito a uma classe de rede mais antiga, que é constituída de entes que são parte de uma organização ou de um sistema específico com interdependência de objetivos. Nesse caso, a rede, ela independe da vontade dos entes. E há apenas um locus de controle, por exemplo, cadeias de lojas e redes de serviços públicos. No segundo critério, a variedade de componentes, então a JOSA, ele classifica as redes em homogêneas e heterogêneas. Há redes em que é preciso articular parceiros que produzem um produto ou serviço semelhante, alcançando aí públicos diferentes no que diz respeito a gênero, faixa etária, território ou outra característica. São redes homogêneas em relação ao perfil das instituições que as compõem ou que atraem. Por exemplo, uma cidade, ela precisa de uma rede de escolas que produza educação fundamental para atender as crianças em todos os seus distritos. Tá ok? Há redes em que é preciso articular parceiros que produzam produtos ou serviços complementares entre si para servir a um mesmo público. Nessas redes, a heterogeneidade dos parceiros, ela é necessária para a prestação do serviço. Por exemplo, para produzir assistência à saúde de uma mesma população, é preciso ter uma rede que contemple unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades e hospitais de diferentes complexidades, além de serviços complementares como laboratórios. Por fim, o terceiro critério, a cadeia produtiva da prestação de serviços, é uma classificação proposta por Amato Neto, que traz também duas perspectivas, sendo as redes verticais e as redes horizontais. Segundo o autor, redes verticais de cooperação são organizações diferentes, em que cada uma executa uma parte da cadeia de produção. E as redes horizontais são as organizações do mesmo ramo de produção, que compartilham aí determinados recursos. Cumpre salientar que as redes estatais de cooperação no ambiente federativo, elas estão evoluindo de forma muito rápida para acompanharem a complexidade dos serviços públicos prestados. Conforme aí já abordado, o ambiente federativo brasileiro, ele é estratificado em três níveis. O federal, o estadual e municipal, também denominado aí de instâncias. A partir desse entendimento, nós podemos classificar as redes estatais pura em duas categorias, inter e intra instâncias. As redes estatais interinstâncias. As redes estatais interinstâncias, por serem estatais puras, normalmente referenciadas a sistemas formais e com um nível de prescrição muito alto, são administradas utilizando mecanismos e processos da administração pública válidos para uma organização estatal, considerada aí de forma isolada. Para as posições que são aí definidas nas leis e nos decretos de criação dos sistemas específicos e de cada setor, os mecanismos e processos, eles são aqueles encontrados nos sistemas hierárquicos. O modelo de gestão, totalmente formalizado, define quem decide o quê, quem executa cada ação e quem tem a posse dos recursos e dos conhecimentos. Portanto, planejar, executar, avaliar e controlar são processos definidos por meio de portarias, instruções normativas e outros aí instrumentos formais. Mesmo os órgãos colegiados e outras formas aí de participação, externa e interna, estão também sujeitos a mecanismos e processos formalmente estabelecidos. Já para as ligações, também bastante formais, existe pouco espaço para atuações colaborativas, que dependem aí da ação política dos atores internos e externos. Quando existentes, os processos mais importantes relacionados a esses elementos são os de coordenação negociada, bastante aí centrados na qualidade dos relacionamentos estabelecidos. E por fim, para os fluxos, vale considerar a implementação dos mecanismos e processos do governo eletrônico que tem aí contribuído de forma significativa para a melhoria de comunicação entre elementos internos e externos às redes. Um bom exemplo para o que estamos estudando é a Rede Federativa do SUS. Ela é uma rede interinstância na qual posições, ligações e fluxos estão perfeitamente definidos em instrumentos formais. As redes estatais intrainstâncias A instância municipal, ela tem se mostrado particularmente ativa e dinâmica no uso de redes intermunicipais para a prestação de serviços públicos de atendimento direto e de disponibilização de serviços de infraestrutura de uso comum. Existem casos de sucesso de implementação de consórcios, mas como essas redes são, em sua essência, colaborativas, os mecanismos adicionais de cooperação e coordenação colegiada são fundamentais. Por esse motivo, o uso de instrumentos de pactuação, como convênios intermunicipais e interestaduais, se apresentam como pontos estratégicos. Como são essencialmente colaborativas, convém destacar que o papel de órgãos de instâncias superiores nas redes intrainstâncias de nível inferior fica restrito aos processos de apoio, de articulação e promoção de ações. Bom, turma, chegamos então aqui ao final de nossa terceira aula. Mais uma vez, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus!